Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês aqui na TV Pardal do Facebook, página TV Pardal. Pessoal, esse local aqui que vocês estão vendo, que parece uma casa, isso aqui não é uma casa, isso daqui é uma caixa d'água abandonada da década de 70, viu? Ali em cima a gente vê um urubu, porque lá dentro tem um filhote, tá? Lá dentro tem um filhote, o local aqui tá cercado aí no meio do canavial. Estamos cercados aqui, ali no carro tá o Baltazar. E aí Baltazar? Beleza? Tudo certo? Tudo certo, beleza, João. E aí galera, beleza? Um abraço a todos os inscritos do canal do meu amigo Rony do TV Pardal. É isso aí, eu vim aqui mostrar para o pessoal essa caixa d'água e vou contar a história, né? A história, a história dos dois meninos que... Pode falar aí, os dois meninos acabou morrendo afogado dentro dessa caixa d'água. Dentro da caixa d'água. Foi encontrado muito tempo depois. Uma semana, uma semana e pouquinho depois. É. O gado não queria nem beber água, vieram ver o que estava acontecendo, acharam os dois corpo aí dentro, morto dentro da caixa. Exatamente. O leque arteiro, eu também fazia isso. É, área rural de Narandiba. Narandiba, estado de São Paulo. É isso aí. Valeu Baltazar. Eu é que agradeço, garoto. Beleza. Pessoal, vou mostrar então a caixa d'água aqui para vocês verem. A história aqui é a seguinte, ó. Duas crianças aí de aproximadamente oito, nove anos de idade que moravam na colônia desapareceram. E aí o que aconteceu? Todo mundo procurando, procurando para lá e para cá e não achava. E uma semana aí, mais ou menos, com eles desaparecidos, o gado não estava querendo tomar água mais aqui. Essa caixa aqui, ó, ela abastecia os reservatórios aqui da região e as crianças, como tinha sumido, né, ninguém sabia onde estava e o gado não estava tomando água. O administrador acabou vindo aqui com outro homem para dar uma olhada o que aconteceu com a água, porque aqui não estava, o gado estava refugando. E quando eles chegaram aqui na caixa d'água, pessoal, se depararam com as duas crianças mortas boiando aqui dentro dessa caixa d'água, desse reservatório. Quer ver, ó? Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Ó. Pessoal, lá no cantinho, deixa eu ligar aqui a iluminação para ver se dá para ver. Ó, lá no cantinho, ó, tá vendo? Aquele negocinho marrom lá é o filhotinho de urubu. Vocês viram a mãe, né, sobrevoando aqui? É um filhotinho de urubu. Então essa caixa d'água aqui, ó, na década de 70, aconteceu aí essa fatalidade aí com esses dois meninos. E hoje eu vim aqui mostrar para vocês. O que abastecia essa caixa d'água era esse poço. Um poço artesiano aqui, ó. Ó, aqui, pessoal, ó. Aqui o poço, ó. E como falei, local cercado hoje no Canavial. Local aí que está abandonado há muito tempo. Pessoal, lugares antigos, abandonados, com histórias que o povo conta, você assiste aqui na TV Pardal. Página aí do Facebook. Te convido, se você não segue, seguir a página. Comenta aí para mim o que você achou da história. E deixa o like e, se possível, compartilhe. Não custa nada aí compartilhar e vai estar me ajudando para que eu sempre possa trazer novos vídeos com novas histórias para vocês. Quero deixar um abraço a cada um que me segue. E lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui. Local cercado no Canavial. E como falei, a gente olhando de longe, né, parece uma casa. Ali, ó, a mãe. A mãe do urubuzinho, ó. Olha só. E aí E aí E aí E aí Pessoal, um abraço e até amanhã. Tchau, pessoal!